Pássaro primeiro Não vou falar nada não, vocês brincam aí Por que? Não, é porque vocês estão um dentro do outro Tá muito engraçado Pera aí, barulho Pera aí, tô tentando entender Fica parado aí, patrão Dá uma voltinha pra trás, tem um voltinha pra trás Aí... Se organizar direitinho, todo mundo transa Aí ele entra na frente de novo, cabia de amelão Porque eu preciso ver Porra, dá pra ver de longe